Isto é inadmissível, sob o ponto de vista da ética do Legislativo. Alguns penduricalhos, alguns contrabandos, foram retirados pelo líder Romero Juca, que é o relator desta matéria, e nós o cumprimentamos por isso. Já no ano passado, ao final do ano, quando deliberamos sobre a medida provisória 499, a nosso pedido, o relator Romero Juca retirou a autorização que se concedia para a criação de subsidiárias da Eletrobras, de forma ilimitada, como se estivéssemos autorizando a criação de inúmeros cabides de emprego distribuídos por todo o país, num setor que é essencial para a vida dos brasileiros e que tem sido alvo de críticas, especialmente nos últimos dias, sobretudo em razão do apagão de 2009 e agora do apagão mais recente no Nordeste do país. Os contrabandos que foram retirados, há, inclusive, a reposição de medidas que foram vetadas pelo Poder Executivo, vetadas pelo presidente Lula ao final do ano passado, foram recolocadas nesta medida provisória na Câmara dos Deputados. O senador Romero Juca já concordou em retiradas. O nosso partido vai pedir destaque. Nós vamos votar, senador Romero Juca, simbolicamente a medida provisória. Mas pediremos destaque para o item que diz respeito aos recursos do Tesouro destinados ao BNDES. O artigo 10, que trata da autorização para a expansão... O artigo 10, que trata da autorização para o item que diz respeito aos recursos do Tesouro destinados ao BNDES.